e olha só como tá aqui pessoal o tempo em julho d'água das flores e olha só pessoal e o vento está muito forte e como é que está aí na cidade de vocês aí e já está se formando aí para chover e olha só a pista aí ó e do nada o vento tá desse jeito do vento e aí o clima mudou de e pedra se vantia e aí e aí A CIDADE NO BRASIL É isso aí, pessoal Estamos chegando aqui no centro Da CIDADE E a chuva está começando A CIDADE NO BRASIL Estamos passando aqui ao lado da igreja A rua da cruz A chuva começou A CIDADE NO BRASIL Valeu, pessoal Até a próxima Logo, logo estarei trazendo mais novidades Aqui do nosso sertão, aqui de nossas alagoas Tchau, pessoal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL